As imagens de um telespectador do Povo na TV mostram que enquanto acontece o socorro do Corpo de Bombeiros e do SAMU, muitas pessoas acompanham preocupadas devido ao estado de saúde das vítimas. A mulher que estava na garupa sofreu ferimentos mais graves. O caminhão teria passado por cima dela. Laura Carvalho, de 19 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada ao hospital. O condutor também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. A colisão aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Antônio Rache com José Anachi, perto da Seasa da capital, no bairro Mata do Jacinto. O tossiquista bateu neste caminhão baú quando fazia uma ultrapassagem pelo lado errado, ou seja, o direito. Vim certo para entrar bem devagarzinho, o cara me vê e o meu ultrapasso para a direita, o meu bateu, né? Depois que veio o caminhão não tem como ver, não tem como eu ver. Até ontem, o placar da vida da Agetran marcava 23 dias sem mortes no trânsito na área urbana de Campo Grande, um dos recordes para a nossa capital, mas que voltou a registrar agora novo óbito, como este, o de Laura Carvalho.